E olha só gente, uma mulher foi morta a golpes de foice no pescoço na cidade de Miguel Alves E o marido dela foi preso ou foi preso na manhã de hoje Que é o principal suspeito aí de ter cometido esse crime Quem coloca na tela aqui é o irmão da caberelela Leila E a matéria dele, Francisco Filho, espalha pra geral Rafael, vai Regiane Fernandes tinha 45 anos de idade Ela morava com os filhos e o marido na localidade Angelim Na cidade de Miguel Alves, também na região norte do Piauí De acordo com a polícia, houve um desatendimento Dentro da residência, os filhos começaram a gritar Quando viram a mãe sangrando bastante na região do pescoço Ela foi golpeada com arma branca Lá em Miguel Alves, ela conseguiu ainda ser estabilizada Ela chegou a ser encaminhada para o hospital de urgência de Teresina Mas infelizmente não conseguiu sobreviver O principal suspeito, o próprio marido É um indivíduo, conforme dito por populares, por pessoas que conhecem Um indivíduo que não faz uso de álcool, um indivíduo pacato Entretanto, ele é um indivíduo que é bastante ciumento Então, essa é a circunstância principal desse caso Os ciúmes que ele sentia pela companheira Inclusive, chegava até a segui-la em alguns locais públicos Desbilhotando para saber o seu paradeiro Com quem se relacionava, com quem falava Então, infelizmente, ontem acabou Por ceifar a vida dessa senhora Nossa guardição em diligência Conseguiu efetuar a prisão desse meliante Que foi preso, já está na central de flagrantes Aguardando a decisão da justiça Então, nós queremos agradecer à população Que sem ela não conseguiríamos efetuar essa prisão E deixar bem claro que nós estamos trabalhando integrados Com a Secretaria de Segurança Pública Polícia Militar do Piauí A delegacia da área E os batalhões da Polícia Militar Polícia Militar do Piauí Sempre à disposição da sociedade Olha aí, rapaz Olha, primeiro passo, gente É o seguinte Esse indivíduo que foi preso Ele matou a mulher dele Porque ele pensando que a mulher Estava traindo ele com o ex dela E essa daí não é a melhor solução Nunca foi a melhor solução E nunca será a melhor solução A melhor solução sempre é cada um seguir o seu caminho Cada um dentro da sua essência Cada um dentro do seu jeito Porque No mínimo agora E no mínimo Agora É pra ele pegar aí alguns anos de cadeia No mínimo agora é pra ele pegar aí alguns anos de cadeia E aí Também ter a vida dele restrita Quando se há o ciúme Há desconfiança O melhor de tudo é conversar Quando não dá mais Cada um segue o seu caminho Meu irmão, não dá mais Meu irmão, minha irmã, não dá mais O que é Que a gente construiu até agora Isso bem aqui Pois tá bom Pois é que é pra mim Isso aqui é pra você E cada um segue o seu mundo Não tirar a vida aí De uma mulher Dessa forma De forma nenhuma De forma nenhuma Você pode tirar a vida de ninguém Principalmente Quando é Da Daquela pessoa Que você prometeu amar Que você prometeu Que você tá ali com ela Mora junto É sua amiga É sua companheira É sua esposa Cadeia é o mínimo Cadeia é o mínimo Bora pra frente 999-11-21-11 Esse é o nosso telefone Pra você participar do programa, tá? E no programa de hoje Você ainda vai conferir Avô é preso Suspeito De estuprar As netas Na cidade de União Eita, a regiãozinha Que tá rimosa ali, viu? Homem é preso Com 13 celulares Ali na Praça da Bandeira Eita, mano Rapaz, esse aí Ele foi preso A polícia desconfiou dele Ali na Praça da Bandeira Chegaram junto Foram no carro Que ele Ah, inferno É, foram no carro lá O carro estacionado Nas proximidades Quando abriram o carro Tinha lá mais 13 aparelhos Que agora é assim Ele leva só de um a um É não uma vanousa coelho É desse jeito Dessa forma E dessa maneira